Mais uma matéria dele, o Tubarãozinho. Aê, Tuba! Tubarãozinho está em torno? Gente, uma festa sensacional. Os 50 anos da Rede Globo. Claro que nós estivemos lá. Pode rodar, vamos lá. Que coisa chique. O Pânico Naband está novamente aqui no aniversário da Vênus Platinada. 50 anos faremos uma belíssima homenagem e por isso separamos diversos repórteres nesta matéria. Debaixo de chuva, será que tocando o Hulk vejo que vou passar o mesmo que a gente está passando? Estou aqui na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Eu vou entrevistar mais artistas, eu sozinho. Alguns artistas nessa festa de 50 anos da Rede Globo. Meu Instagram oficial é pode seguir, curtir e mande um comentário. E também separamos alguns momentos inusitados. Você aí de casa vai gostar muito. São 50 anos de Rede Globo no Pânico Naband. E não podia faltar nesses 50 anos de história Roberto Carlos. Carlos? O que é isso, rapaz? São tantas emoções. Vários personagens que você fez na Globo. Ô Regina Casetti, deixa eu te falar uma coisa. Glória, Maria! Glória! 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 Flávio, abre o vinho aí pra mim, por favor, Flávio! Pra Gouldes! Valeu, Antônio! Lima... Tchau, Lima! Leandro! 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 Maria Eduarda! Não, não, sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Não, não faz isso. Então fala com eles aí, então você. Música Oi, Maria Eduarda! Você brigou com o namorado? Brigou com o namorado? Brigou com o namorado? Muito bem, Vesco e Tucano. Estou aqui nessa festa, pegando a festa dos famosos aqui, está saindo nessa outra porta e não chega a porta, não chega o carro nenhum e fica passando direto. Caceta e planeta! Esse você representa. Pô, Luciano Hulk, tu não está lá dentro, cara? Estou lá dentro, aqui fora, estou em todos os lugares possíveis. Sabe qual o problema? Ele tomou uma enrabada da Globo porque ele perguntou da mamada da Sandy. Tu perguntou isso, cara? Sandy! Oi! Você está dando quantas mamadas por dia, Sandy? Por que você fez isso, Tucano? Porque ela estava amamentando. Você acha que ela gostou? Da mamada? Não! Meu melhor amigo! Você não dá uma... Saudades do Vesco ou não? Eu achei que você amamou de saudade do c*** do Vesco. O que vocês acharam do trote do Dela Penha? Acho que ele se saiu bem, eu ia me f***. Apresentar Fazenda vem na tua cabeça, como é que você sente? Nunca pensei a respeito, eu tenho que pensar nessas hipóteses. Algum erro de gravação que vocês lembram do Caceta e Planeta? O meu erro foi ter aceitado uma entrevista com vocês. Oi, Gabi! Oi, Amarantos! Tudo bom? Olha só a música. É... 1,99! Tá de roupão, Gabi? Eu não tô de roupão, gente. Eu não sabia que vocês iam estar aqui na porta. Esse roupão custou 1,99, né? Meu amor, esse roupão é de rica, porque eu sou rica. Sou rica! Não, eu tava de baixo. É a roupa do show? Não, eu só tô... As vezes que eu venho ao mundo. Você veio ao mundo? Como? Deixa eu ver. Ela veio de sutiã ao mundo! O que você acha que você fez de mais importante pros 50 anos da Rede Grupo? Ai, levar meu corpo, minha beleza. Putz! As viu frenética! Parece um bando de manicure no fazer compra numa loja de departamento, gente! Dá um grito de negra bem bom! O que não? O que é bom? Eu vou... Eu vou fazer... O que é bom? MC Gui! O que é bom? O que é bom? Meninas, deixa eu trabalhar! MC Gui! Socorro! Socorro! Peraí, peraí! Vocês tão com o sumo da MC Gui? Não se lague se ciúmenta não! Porque é que eu estou! Fora! 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 O nome é qual, é MC Gui ou é M.E.G.M.E? Não, Gui. E aqui, o que aconteceu? Com a minha mão, fui dar uma cambalhota e acabei caindo, me fudiu. Trouxa. Você é a filha do apresentador da RedeTV Zé Luiz, não é isso? Nossa, que inveja. Um abraço, meu amigo Zé Luiz, Thiago Rocha, toda a equipe. Então tá... Ela tá rindo de ver... Ela tá rindo, ela tá tímida. Não, eu não tô aí, você é engraçada. Então, Manu, tem algum CD pra me dar de presente? Puxa, eu não tenho aqui. Tá no pânico, tá na? Pante. E aí? Saudades do You Can Dance. É, irmão. Você deu a volta, ficou rico e milionário na Rede Globo de televisão. Tu é bom, tu sabe tudo. O que você tá fazendo na Globo? Tô dirigindo agora. Tô dirigindo. O carro. Tô dirigindo o carro. Beleza. Pode falar uma coisa? Coisa é que tá teu carro? Teu carro? Eu tô vendendo, cara. Mostra aqui na frente que ele tá vendendo o carro. Que vergonha, vim na festa da Globo vender o carro. Vim vender, vim fazer um merchan. Fazer um lata velha com essa porcaria. Cara, pode levar. 50 anos da Rede Globo, o que você lembra de legal? Quase tudo, pô. Não lembra de nada, né? Eu acho que você é lindo. Marcão, imagina. Olha, botou o ar nos braços. É, tá bonitão. Você tá com a cara do Leonardo, cara. Sabe o cantor? Peço a Deus. Tá na pista, não. Quantas mulheres nesses 50 anos de Rede Globo você já pegou? Eu tenho 24. Pegou em uma festa dessa com tanta gostosa sem zerar, vim? Pô, eu tô indo pra casa. Pegou alguém lá dentro ou não? Não, não. Pega aqui, ó. Na Rede Globo vocês estão se pegando atores na mesma emissora de trabalho. Representador ou jumento? Sei. Estou vendo que você sabe. A gente não trabalha nem no mesmo lugar. Qual que é o brinde da festa? Pepitas de ouro. Posso comer? Um não? Um só. Só um. Só pra ter um brinde da Rede Globo pra gente. Alimentando um menino que trabalha na rua. Suado. Que triste. A gente podia tá roubando, matando, mas a gente come o seu bombom. Manda um abraço pro Silvio Santos que homenageou vocês. Ah, Silvio? Parabéns pro seu avô. Que mandou muito. Que fez uma homenagem pra Rede Globo. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história aqui, fazer parte da história da vida do meu avô. E o pessoal da Globo ficou todo mundo muito emocionado. O bacana é que o Silvio também fez parte da Globo. Com certeza, e tá aí na festa. Tá na festa? Não. Eu imagino. É um corpo presente, gente. Ah, Lééé. Calma. Pra ele tocar a bateria lá. Relembre o Guga do Roland Garros. Em 97 que a Band fez a transmissão. Foi a manchete? Acho que foi na Bandeirantes com o Luciano Duval. Não, manchete. Manchete? Mostra aí que a Band fez a transmissão com o Luciano Duval. Mora aí. Mostra aí. Então... Ô, Roland Garros. Guga. Eu tô muito nervoso. Tá nervoso? Vai pescar, filhos. Clever Tadeu Machado. Só faltou falar o RG. A narração mais emocionante da história dos 50 anos da Globo. Se eu não estiver enganado, a torcida da Ponte fez uma adaptação de uma canção de Sidney Magal. Veja aí a adaptação. Vem ali! 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 O final não foi tão poético assim. Foi uma boa lembrança. Foi um grande jogo. Vamo lá, 50 anos. O Galvão tá aí? O Galvão não sei. Deve estar na melhor suíte do Rio de Janeiro. É verdade. Vem cá. Ô, Casagrande. Quem é? Não. Desculpa, casão. Já viu Merchan Ebb? Eu já ouvi falar, mas pessoalmente nunca vi não. Pegue o microfone e diz. Tá no pânico ou tá na Band? Tá no pânico? Tá na Band. A Dani Calabresa, ela tá fingindo porque ela tá na Globo. Agora ela virou a cara. Tá dando migué, já trabalhando CQC. A pessoa entra no zorra total e vira a cara. Grande Pegador, José Maia. Esse homem que é o maior pegador da Rede Globo. Ele que já pegou. Anitta, já pegou. Mauro Mendonça, já pegou. Malu Mather, Malu Mather, já pegou. Glória Maria... Já pegou. Edson Cellari, já pegou. Wolf Maia, Wolf Maia, já pegou. Tony Tornado, já pegou. Irene Ravas, já pegou. Roni Fon, já pegou. Na barriguinha, já peguei, já pegou. Milton Gonçalves. Quantas novelas já no currículo? Um cacetão. Um cacetão? Você começou no Jô ou não? Não. Não, Bira, Bira. Não, Bira. É uma outra pessoa. Você começou de Mocotó, virou Jô Soares e depois voltou a ser Mocotó de novo. Faustão, você transitou entre todo mundo. Nem tem tempo, até você ficou gordo uma vez lá pra ganhar uma plata. Qual que é a sensação de poder ver seu p*** depois de 50 anos de vida? Cara, a última vez que eu vi foi aquela vez que você chupou, hein? Quando acabar ele liga pra gente tomar uma. Beleza, fechado. Pra você chupar meu p***. Você tá triste, olha a carinha dele de sem graça. Já foi uma piada. De balada! Eita, nossa tribo. Seu nome na realidade é qual? Mesmo o seu. É o jeito bando de fazer... De fazer coisa boa. Exatamente. Você tem convite pra festa pra estar no show? Não, mas você é muito bem-vindo. Muito obrigado. Olha só, você pode seguir no meu Instagram. É jabá. É jabá. Que não estamos cobrando jabá nenhum, não, tá? Charles Henrique pede a real. Não tem um nome mais curtinho, não? Não, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Tira a foto aqui, Cléb. Vai. Bora, 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 bora. Vamos dar uma de fã. Mande alguém do fã-clube seu seguir, curtir. Olha só. Segue aí, mano. Quero ver você me curtir, me seguir, tá bom? Aí, galera, segue o Charles aí no Instagram. Faz um desconto. Tô atrasada pra caraca, mas... Não tem problema. Eu te dou um beijo na boca do mesmo jeito. Vem cá. Que aí? Não gostou? Língua azul, língua azul. Esporte fresco com língua azul. Credo! Hoje eu quero ver você beijar na boca do Galvão Bueno. Galvão, delícia. Quero te levar pra rei. Não tem um bobo falando ali. Um monte de bobagem, né? Por que não fica em casa? Não é verdade? Por que não fica em casa? O Galvão Bueno dançou até o chão? O Galvão Bueno dançou na boquinha da barra. No samba, ela me diz que rala. 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 Você sabe imitar o Galvão? Eu nunca vi uma mulher imitando o Galvão. Ayrton! Ayrton! Ayrton Serra da Silva! Faz tempo, Hortência, que você não enterra? Faz tempo, nada. Qual foi a última vez que você deu uma enterrada gostosa? Transdantone. Dá um selinho do Tucano Rú, por favor. Obrigado, Hortência. Tá gostosa, Hortência, hein? Tá delícia, mas ela gostou. Eu não enfiei a língua, hein? Olha que eu não enfiei a língua. Carada, Hortência. Só licença, você pode me mostrar a sua pulseirinha, por favor? Mostra a pulseirinha. Você fechou o camarote, tomou umas vodca louca, como é que foi a balada? Vodca louca, provavelmente não, mas... No início da Rede Globo, quando você tava solteiro... Moleque piranha. Quem que você já pegou, Dercy Gonçalves? Não, não, Dercy nunca. Quem que você já passou o rosto? Betty Faria. Meu amor, o segredo é pegar e não falar pra ninguém. Isso aí! Paulo Ricardo, meu querido. Você não vai envelhecer, não? Você usa Botox. Tá bonito. Tá com cheiro de candida. Eu me divirto, eu assisto Pânico. Todas as vezes? Se eu não assisto domingo, eu assisto e não assisto. Ah, que bom! Eu vou dar um selinho no Paulo Ricardo. Não! Ele é casado! Ele é casado! Meu sonho desde menina. Deixa eu ver essa roupa de Gogol Boy do interior. E as pernas continuam fininhas, né? Não tem jeito. Continuou grande também. E mostra! Seu nome é Nivaldo Batista Duarte, não é isso? Lima. Por que seu nome é Nivaldo? É o nome... Porque Nivaldo é o nome de pedreiro que não vende! Gustavo Lima é o nome que vende! Você fala, Gustavo lembra um homem gostoso. Gustavo Lima. Ninguém quer transar com Nivaldo. Lógica! Quando tu baixou o centro aqui? Festa da empresa, você vai sair depois das 4 horas da manhã e tomar todas? Ou você vai se comportar hoje? Vou me comportar que amanhã eu gravo cedinho. Você lembra da sua primeira vez? Primeira vez gravando? Não, com o Neymar. Você fez parte da nossa adolescência, você sabe muito bem disso. O que a gente prestou de homenagem pra você? Quantas pipas empinamos juntos, não é mesmo? Exatamente. Não, juntos não. Separado. Separado. Mas é verdade. Você viu o que aconteceu no programa de Fátima Bernardes? O que? Exatamente. O sistema fora do ar também é uma frase bem usada, né? Fora do ar. Ah, e foi isso aí. Foi uma operadora, não foi? Meu Deus do céu. Foi uma lâmpada que estourou. E por que vocês estão falando disso? Porque são os melhores momentos. Arnaldo Cabrino. Quem não se lembra de William Wack entrando por cima da fala de Cristiane Pelagio? Daqui a pouco as novidades da seleção de Dunga. O primeiro caso de ebola enorme. Quem não se lembra de Zeca Camargo, perdido no Fantástico. Vamos encerrar o programa então? Vamos dar uma boa noite pra vocês? E um bom domingo? Vamos lá. Muito obrigado. Glória Maria, no momento ímpar, entrevistando Fred Mercury. É verdade que a música, I Want To Break Free, é dedicada ao mundo gay. Não, não. Não, não. Eu não acho que você recebeu essa mensagem. Não tem nada a ver com as pessoas gay. É verdade que a música, I Want To Break Free, é dedicada ao mundo gay. E eu te contei sobre isso. Eu estou ajudando você. A próxima pergunta. Esta cena de Jô Soares caindo da cadeira. Eu acho que quebrou. Olha só, olha só. A banda malta. Puts. A edição cortou aqui um pouquinho. Obrigado, essa é a banda. Mal alguma coisa. Olha, tudo bom? Tudo bom? Eu sempre quis te conhecer, cara. Tudo bom? Quem é esse cara? Qual foi o seu primeiro trabalho na Globo? Vai, o Tom Graça. Cato Ciocle. Bom. Você está preparado para a festa da Recuritão? Ótimo. Dá um beijo aqui. Abraço, Tata. Abraço, Tata. Aqui, Dani. Tu saiu do CQC, hein? Abandonou, hein? Tudo bom, Tata? Carona? O quê? O quê? Carona? Não, não. Carona não. Abraço, Tata. Tudo bom, Alessandra? Tudo bom? Tudo e você? Tudo ótimo. Qual foi o seu primeiro trabalho na Globo? Por esses 50 anos? Engraçadinha. 95. Mico Preto. Sai de baixo. Fez o Vanderlei Matias. Meninos, eu vi. Aquilo é Salvador da Pátria. Qual foi o seu primeiro trabalho na Globo? E Anjo Mal. Anjo Mal, de 76, quando Suzana Vieira, José Wilk, o nosso parecido José Wilk. Qual foi o seu primeiro trabalho na Globo? Pecado capital. Não, não, não. Foi o bem amado. Não, não. Errou, Charles. Não, foi de o bem amado de 73, Zeca Diabo. Não foi isso. Não, não. Pecado capital. Não, não, não. Foi o bem amado. Não, não. Aos 47, na Ilha do Retiro. São Paulo fez dois. A voz marcante. Você sabe que tem uma lenda na TV Globo? Que você é um robô. Você agora tá me convencendo, porque eu sempre achei que era um robô. O que é que te controla, Léo? A minha esposa. Eu queria ir pra balada com você, Léo. Balada fica no pé do morro, aí que você vai tomar um monte de batalha. Paulo, Bet, cruze. Cruze. Durante tempo você fica viado depois do personagem. Olha, eu parei no outro dia. Só tô fazendo um pouco aqui agora, contaminado por vocês, querido. Mas não teve uma recaída, não. Trocada de marcha, uma sentada no colo de Léo. Uma bartolada. E o Lima Duarte depois dessa história, zerou com o Lima Duarte? Ele te ligou. O Lima é um mito, é um ídolo, um cara maravilhoso, adoro ele. Não, não. Com esse talento que você pode mudar de personagem, manda um recado agora como um cara muito machão para as Panicats. Panicats, vou passar-lhes a roupa. Fala, Márcio Smelein. Peraí, eu tô no telefone. Cuidado que ele tá no celular. Fala, Márcio Smelein, meu amigo. Você é o primeiro que trabalha na gru. Foi zorra total. Beleza. Emanuele! Vem aqui, mu. Vem aqui, Emanuele. Vem aqui, Emanuele. Vem aqui, Emanuele. Eu sou Jorge, você de branco. Parabéns. Obrigado, não sou pai de santo, não. Rogério Flauzino. Desculpe. Na moral, na moral. Fala aí, Rogério Flauzino. Fala aí. Na próxima a gente fala, não é? Tá certo? Fala aí, Thiago. Bom Thiago. Como é que tá o The Voice? O The Voice tá em setembro e eu tô muito atrasado. A gente se vê lá. Valeu. Fala aí, cara. Os bastidores da notícia. Que? Verdade. Vocês vêm dessa festa de 50 anos da Globo pra quê? Pra cantar, festejar. Você cantou qual música? Pra que chorar, pra que sofrer. Como é que tá a Thais Araújo, a Maria Antonieta? Antonieta não é. Já errou o nome da minha vida. Qual o nome dela? Não vou dizer, cara. Tu tem que saber. Antonieta não. Esquisou. Onde eu vou... Então tá. Sergi Grosco, gente. Altas Horas, volta. Já. Arnaldo tá abrindo. São 50 anos de Rede Globo e nós, do Pânico, já participamos em vários momentos dessa comemoração da Rede Globo. Quem não se lembra das invasões na dança do Siri? Vai pagar a vista e uma curiosidade. Como foi a viagem? Por que houve atraso? Você conseguiu perceber isso, Rafael? Pânico. 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 Ótimo. Tô muito feliz. Qual a alegria aqui, Galvão? Galvão ficou com uma cara de sem graça, né? Você viu? Não. Galvão é o máximo. Galvão, delícia. E o repórter Tino Marcos, trai notícia. Caralho. O que é isso? Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Jô, fala com a gente, Jô. Grande Jô. Quando você vai chamar o Carioca? Libera o Carioca, Jô. Tá fingindo que é humilde. Cid Moreira, no Pânico na Band. Pânico. Já estou, já estou com medo no Pânico. Como foi a sua sensação na primeira transmissão do Jornal Nacional? Tremendo como para ver. E amanhã vou estar encerrando o jornal pela segunda vez. Mentira. E esse momento histórico vai terminar de um jeito inédito. Com a emoção de reunir dois símbolos da televisão brasileira. Boa noite. Muito obrigado a todos. E o meu... Boa noite. Tem algum momento que você lembra de erro? Que ao vivo, às vezes, a gente erra, né? Acho que a gente erra diariamente, né? E estou sempre atento a isso, pra não acontecer, né? Parabéns. Nesses 50 anos de história, eu gostei muito, sabe de quê? De você cantando beijinho no ombro com a gente. Beijinho no ombro. Um recalque passa longe. Olha o Didi Mococa! Sabe o que eu estava lembrando de você? Uma vez entrou uma vaca no estúdio, você lembra disso? Vocês riram pra caramba na época dos trapalhões aí. Cassuelo, tu derrubou a dona neira, Cassuelo? Tu derrubou a dona neira, Cassuelo? Aquele vale mais que é o cachê. Muito mais! O Didi Mococa! Agora Cassiu! Cassiu! Marcos Caruso, enquanto com esse cara aqui no SBT, na Globo, trofé à imprensa... Caruso, parabéns, viu? Você está cada vez mais bonito e eu estou ficando com muito tesão em você. Parabéns, viu? Você sabe a delícia que você é, você sabe o desejo que nós temos em relação a você. E pra finalizar esta belíssima matéria, 50 anos da Globo, eu gostaria do seu depoimento. Plim Plim! Essa grande homenagem mesmo pra Rede Globo. Até os 60 anos da Rede Globo, que a gente já cobriu os 40, 50, até os 60. Tchau, galera! Plim Plim! Tchau!